O Benéficos Espíritos da Fortuna, Espíritos bons e caritativos que nos amparam, Espíritos, que encheis de sorte nossos lares e nos prestais ajuda para que todos nossos bens aumentem. Abro as portas da minha casa e te invoco com carinho e confiança para que com sua presença me dê a bênção. Encha-me de sorte e felicidade, de progresso e sucesso em tudo o que me propuser. Que meus investimentos funcionem perfeitamente e que a boa sorte seja minha aliada. Faça que minhas apostas sejam acertadas, que meus números saiam premiados, que receba consideráveis prêmios nos jogos de azar e assim consiga todo o dinheiro que me faz falta para sair de tantos apertos e necessidades. Que eu consiga pagar minhas dívidas com facilidade, pois os pagamentos urgem e minha economia cheguem a ir para o fundo. Faça que possa ter saneada minhas finanças e dos meus seres queridos seja desafogada e tranquila para que assim possa dormir em paz e o meu dia me resulte mais cômodo. E esses urgentes momentos de ruínas e desespero fiquem para sempre na lembrança. Espíritos da fortuna, espíritos da boa sorte, afastai toda má vibração, tudo o que for negativo, toda má sombra, infortunios e desaventuras. Deus, enviai para fora todo o mal e todo o inimigo, para que me livre de todo o impedimento e desgraça e que possa vir para mim tudo de bom e positivo e fique do meu lado a boa sorte e a aventura. guiai-me para que saiba apostar bem e ganhe um prêmio gratificante que seja suficiente para tudo o que eu preciso. Concedem-me a sensatez e sabedoria para não mal gastar e que saiba administrar bem tudo o que eu receba. Trazei-me às portas dessa casa a saúde e a sorte e enchei-me de boa fortuna e abundância para que possa realizar meus projetos e tudo aquilo que eu sonho e tudo aquilo que eu tenho em mente e que sejam cumpridos os meus desejos. Sei que o dinheiro não é o principal, mas as necessidades são extremas. Que entre no meu lar um dinheiro extra, esse que tanto preciso e me é urgente conseguir para aliviar essa dura situação de carências e poder enfrentar tudo o que devo. Tenho confiança em vocês, afáveis espíritos da fortuna. Encham-me de abundância e prosperidade e recebam nosso agradecimento através das velas que acenderei para iluminar os caminhos. Que assim seja. Ó benéficos espíritos da fortuna, espíritos bons e caritativos que nos amparam, espíritos que encheis de sorte nossos lares e nos prestais ajuda para que todos nossos bens aumentem. abro as portas da minha casa e te invoco com carinho e confiança para que com sua presença me dê a bênção. Encha-me de sorte e felicidade, de progresso e sucesso em tudo o que me propuser. Que meus investimentos funcionem perfeitamente e que a boa sorte seja minha aliada. Faça que minhas apostas sejam acertadas, que meus números saiam premiados, que receba consideráveis prêmios nos jogos de azar e assim consiga todo o dinheiro que me faz falta para sair de tantos pontos abertos e necessidades. Que eu consiga pagar minhas dívidas com facilidade, pois os pagamentos urgem e minha economia chegou a ir para o fundo. Faça que possa ter saneado minhas finanças e dos meus seres queridos seja desafogada e tranquila para que assim possa dormir em paz e o meu dia me resulte mais cômodo. E esses urgentes momentos de ruínas e desespero fiquem para sempre na lembrança. Espíritos da fortuna, espíritos da boa sorte, afastai toda má vibração, tudo que for negativo, toda má sombra, infortúnios e desaventuras enviai para fora todo mal e todo inimigo para que me livre de todo impedimento e desgraça e que possa vir para mim tudo de bom e positivo e fique do meu lado a boa sorte e a boa sorte e aventura. Guiai-me para que saiba apostar bem e ganhe um prêmio gratificante que seja suficiente para tudo que eu preciso. Concedei-me a sensatez e sabedoria para não mal gastar e que saiba administrar bem tudo que eu receba. Trazei-me às portas dessa casa a saúde e a sorte e enchei-me de boa fortuna e abundância para que possa realizar meus projetos e tudo aquilo que eu sonho e tudo aquilo que eu tenho em mente e que sejam cumpridos os meus desejos. Sei que o dinheiro não é o principal, mas as necessidades são extremas. Que entre no meu lar um dinheiro extra, esse que tanto preciso e me é urgente conseguir para aliviar essa dura situação de carências e poder enfrentar tudo o que devo. Tenho confiança em vocês, afáveis espíritos da fortuna. Encham-me de abundância e prosperidade e recebam nosso agradecimento através das velas que acenderei para iluminar os caminhos. Que assim seja. Não acredito. Não acredito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto